Se cuida, se cuida, se cuida ser machista, América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida ser machista, América Latina vai ser toda feminista. Menos flores, mais direitos, menos flores, mais direitos, menos flores, mais direitos. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida ser machista, América Latina vai ser toda feminista. Música 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 Música